O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul publicou nesta semana o edital para concessão de auxílio emergencial para acesso digital de estudantes de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação presenciais. Podem solicitar o benefício estudantes que atendam aos seguintes requisitos, que estejam com status em curso no sistema acadêmico, que possuam renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio, que tenham declarado no questionário socioeconômico que não possuem acesso à internet ou que estejam com dificuldades em arcar com as despesas com a contratação de serviços de internet. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 18 de março e 5 de abril. Para isso, o aluno precisa preencher o formulário de inscrição, que será disponibilizado na central de seleção, e atualizar o questionário socioeconômico. Caso ele se encaixe em algum critério de prioridade de atendimento, aí o estudante precisa anexar os documentos que comprovem a condição. Aqueles que não possuem acesso à internet podem agendar horário para realizar a inscrição no campus em que está matriculado. A previsão é que o resultado final, com o nome dos contemplados, seja divulgado no dia 16 de abril. O valor do auxílio será de R$ 50,00 mensais e vai ser pago durante o período de suspensão das atividades presenciais. O pagamento será realizado por meio de depósito bancário, sendo que a conta corrente que deve estar em nome e o CPF do próprio estudante, mesmo para aqueles alunos que sejam menores de 18 anos. Obrigado. Obrigado.